Na computação vivemos o eterno dilema do simples e complexo. Em muitos contextos começamos com padronizações complexas, cheias de detalhes, completas, pensando em tudo. E depois nos perdemos na complexidade e acabamos indo na direção de simplificar, colocar menos, usar menos. E é essa história que a gente vai ver aqui quando eu falo de serviço web padrão REST. Meu nome é André e esse é um vídeo que faz parte de um curso de componentização e reuso de software. No vídeo anterior nós falamos do padrão do W3C e nesse vídeo a gente vai falar do REST e vai fazer uma análise comparativa. Então novamente eu quero retomar o cenário. Nós estamos falando de um cenário de componentes na forma de serviços que se comunicam por mensagens através de um barramento. E que tem sempre um objeto, alguma coisa que eu estou chamando de data transfer, ou objeto que se vai de um lugar para o outro. E nós levantamos nesses últimos vídeos que estamos falando de serviços, três questões. Quando a gente fala de serviços num espaço distribuído. Primeiro, é como é que a gente faz a comunicação entre os componentes, certo? Segundo, como a gente representa esse objeto que é transferido de um lugar para o outro. E por último, a questão da interface. Como essa interface é representada nos padrões. Então a gente começou no vídeo passado falando do padrão do W3C. E hoje, agora nesse vídeo, a gente vai falar sobre o REST. Então o que que vem a ser o REST? A sigla indica Representational State Transfer. Isso ele foi proposto por Roy Fielding no ano 2000. Ele é bem antigo, mas a adoção do REST, ela se tornou ampla depois dos serviços web. Pelo menos na minha visão pessoal. Eu nunca fiz um estudo sistemático disso, tá certo? O que que o REST tem de diferente e interessante? Vocês vão ver que o REST, ele tenta resgatar toda a estrutura do protocolo HTTP. Que tinha sido criada originalmente para fazer muitas coisas. E que no final acabou sendo explorado principalmente para carregar páginas. E ele é um protocolo stateless. Então ele imagina que o serviço que está do lado de lá, recebendo a chamada. Ele não guarda estado, ele não guarda informações sobre se um mesmo cliente fica fazendo solicitações recorrentes. Então vamos analisar o REST sobre três aspectos. Primeiro a gente vai falar dessa parte de como a gente estabelece a comunicação. Tal como o anterior do W3C que a gente viu, o REST explora o Hypertext Transfer Protocol, ou HTTP. Certo? É... só um instante. Então, como estávamos falando, o REST, ele explora o mesmo protocolo HTTP que já existe. Que é aquele usado, por exemplo, pelos navegadores para carregar páginas. E que o padrão do W3C também explora. Onde você tem um request. Então, um cliente manda um request para o servidor. E ele processa alguma coisa e manda de volta um response. Só que eu vou mostrar para vocês que o REST explora mais ainda o que já existe do HTTP. Então, basicamente, é aquela ideia. Eu imagino que existe um cara que solicita, que é esse cara de cá, que faz o request, que faz a solicitação. Que eu vou representar nos componentes com essa interface do losango, que quem manda um evento. Tem o cara de lá que processa, o cara de cá que processa e manda um response pela web com a resposta. Só que isso nos leva à segunda questão. Como esse data transfer object é representado? Na verdade, o REST, ele não estabelece como isso pode ser feito. Ele pode ser feito, por exemplo, com o XML que a gente viu no vídeo anterior. Você pode fazer, usar o XML, não precisa do SOAP. Você pode simplesmente colocar os seus dados em XML e mandar. Mas o mais usual, então a gente falou da serialização, lembra? Onde eu falo que eu pego, o que é a serialização? Vou pegar o estado do objeto da minha aplicação e vou transformar em um formato que eu possa transmitir. E no vídeo passado a gente falou do XML. O mais comum no REST, apesar de não ser obrigado pelo padrão e ter muita gente que usa XML, o mais comum no REST é o uso do JSON, que como a gente vai ver ele é mais enxuto. O JSON, o que que é? Ele é um padrão aberto para intercâmbio de objetos. Ele foi criado para você trocar objetos entre aplicações. Ele é baseado na anotação do JavaScript. Então o JavaScript já tem uma anotação leve para você representar objetos, inclusive independente de classe. Isso foi incorporado num padrão que é definido pelo ECMA e foi adotado por diversas linguagens. Então basicamente o que o JSON faz? Ele era originalmente uma anotação inline de objetos em JavaScript. Quer dizer que no JavaScript você podia usar chaves, por exemplo, para representar objetos. Se você tivesse um abre chaves, fecha chaves, como vocês estão vendo aqui em cima, eu não vou entrar em muitos detalhes, é só para vocês entenderem. E na geral você tem um objeto vazio. E você poderia depois listar atributos e valores do objeto. Mas de que classe? Você não é obrigado, você não especifica a classe, você está especificando só a instância. Então nome, asdrubal, idade, 25. Então em OML o equivalente seria uma coisa desse gênero. E você pode, inclusive, especificar coisas que estão hierarquicamente construídas. Por exemplo, eu tenho um vetor de anos de que o time Unidos da Esquina venceu um jogo. Então esse colchete representa um vetor de valores, né, que Unidos da Esquina, né. Eu posso representar uma hierarquia de objetos onde eu tenho o autor e os livros que o autor escreveu. Note como é que eu faço isso. Note o nome, dois pontos, asdrubal. Certo, legal. Agora o livro é uma referência para um objeto hierarquicamente subordinado, que é o livro. O que eu faço? Eu abro uma nova chave, né, como vocês conseguem ver aqui. Então eu estou criando um objeto dentro do outro objeto e aí eu coloco os dados do livro. Então nesse caso o objeto livro está dentro desse objeto maior que é o autor. É muito fácil fazer isso em JSON, tá. Você cria hierarquias muito facilmente. Então se a gente voltar a toda aquela história que a gente viu no vídeo anterior sobre o pedido, né, e eu mostrei que o pedido pode ser representado como uma hierarquia de objetos, né, onde tem o pedido e os itens, né, e que em UML ficaria uma coisa desse tipo, né, onde eu tenho uma composição, onde eu tenho o pedido e os itens, eu estou passando rápido porque eu só estou revisando o que a gente viu no vídeo passado. Então, e que na verdade seria o equivalente a isso aqui, né, eu mostrei que essa hierarquia, ela pode ser, eu posso ter uma representação dessa hierarquia, né, essa estrutura hierarquia, que depois eu mapeei para XML, né, e ele representa a minha nota. Só que eu posso pensar nessa hierarquia, né, e essa hierarquia que está aqui, né, que é uma espécie de representação do conjunto de dados, né, do objeto, eu posso representar ela em JSON, do mesmo jeito que eu fiz em XML. Então dá uma olhada aqui como isso está de um lado e do outro, tá. Deixa eu me colocar aqui no meio. Então se olha lá, ó, o número, ele vai virar um atributo number do lado de cá, tá vendo? A data é um outro atributo, total é um outro atributo. Aí depois eu tenho um sub, hierarquicamente os itens são subordinados. Então o que eu fiz aqui? Em items, aqui, como vocês conseguem ver desse lado, eu abri uma chave, é um objeto dentro do outro objeto. Aí dentro de items eu ainda tenho sub-objetos, que são cada item, né. Aqui tem um erro de sintaxe, peraí, deixa eu corrigir logo. Porque aqui tinha que ter uma vírgula separando um campo do outro campo. Não posso esquecer essa vírgula. Então, é, dentro de um item, né, items, eu tenho item, que são outros objetos. Veja como é fácil, veja como é enxuto. Então se você comparasse com a representação XML, né, eu devia ter deixado a representação XML aqui, é, eu posso abrir ela aqui. Se você comparar com a representação XML, eu vou abrir ela aqui para vocês olharem o comparativo, né, vocês vão perceber que essa representação, ela é muito mais enxuta, tá certo? Então, é, isso é um atrativo muito grande do JSON, quando comparado com o XML. É claro que ele perde em algumas coisas, tá. Por exemplo, o XML, ele tem algumas vantagens, você pode criar um esquema, né, muito detalhado com os tipos de dados, e aí você pode fazer alguma coisa, seguir esse esquema. Ele é muito mais rigoroso, e é por isso que muita gente usa XML hoje em dia. apesar de ser prolixo, tá. O JSON, por outro lado, você, é mais legível, olha só, isso aqui é em XML, aí você tem toda uma burocracia, né, e aí quando você olha em JSON, você vê uma estrutura mais leve, você consegue olhar e ler. Basicamente, você tem o nome dos campos, umas chaves e umas aspas, e mais nada, né. Então, isso em JSON é muito atrativo, tá. Daí, entra a terceira questão, como é que a gente representa a interface? E aí, é o seguinte, não existe, e aí é uma coisa interessante do REST, não existe uma forma de detalhar como vai ser a interface REST. Não tem. Então, eu não tenho um padrão como o WSDL, ou um IDL, que eu digo com a interface. Na verdade, eu posso documentar, né, mas deixa eu falar de uma forma geral como é que funciona essa interface de chamado serviço. Então, basicamente, o que foi a proposta? Quando você faz um HTTP, você tem uma linha de... Você tem três coisas. O que a gente chama de linha de chamada, que vocês estão vendo aí em cima, que tem um endereço... Você disse é GET, é POST, que eu vou falar que é o método. Uma linha de endereço que você vai requisitar, e o protocolo lá, né, HTTP 1.1. Tá, legal. Aí, depois você pode ter um cabeçalho, e nesse cabeçalho você pode... Você vai ter que colocar alguns parâmetros, né, do que você está passando. Inclusive, se você está usando JSON, por exemplo, e você pode colocar parâmetros da solicitação, se você quiser. E tem o corpo. Inclusive, no corpo, você pode passar uma mensagem em JSON, se na sua requisição você quiser especificar alguma coisa em JSON. Mas ele é opcional. Os métodos, eles já existiam, né? O GET, por exemplo, é um método que o navegador usa para puxar uma página. Toda vez que você escreve o endereço do navegador e ele vai lá puxar, ele dá um GET e puxa aquela página. É uma coisa que já era muito usada no HTTP. O POST também era bastante usado para formulários. Então, quando você fazia um formulário para os seus campos, ele fazia um POST e mandava dados para o servidor. E só. Mas, na verdade, o HTTP tem muitos outros métodos, tá? Eu estou mostrando só quatro. Ele tem mais do que esses quatro. Mas esses quatro são os grandes usados. Então, o que o cara propôs? O GET seria usado sempre que eu quisesse recuperar alguma coisa do servidor. O POST, toda vez que eu quisesse criar um novo elemento. Então, imagina que eu tenho um serviço onde eu quero adicionar um novo item, ou adicionar um novo elemento. Eu uso o POST para dizer, eu estou adicionando um novo elemento. O PUT é toda vez que eu quiser alterar alguma coisa que já existe. Um UPDATE, vamos chamar assim. E o DELETE é toda vez que eu quiser deletar. Então, isso já fazia parte do protocolo HTTP. Ele simplesmente resgatou, disse e disse, vamos usar isso para chamar os serviços, tá certo? No endereço da chamada, como esse aqui, que eu vou explorar daqui a pouco com vocês. Quando você faz o endereço da chamada, você já pode passar parâmetros. Por exemplo, no caminho do endereço da chamada, ali 5, quer dizer, esse é o XKCD. Não sei se vocês conhecem, são tirinhas. Eu quero a número 5. Eu já posso passar no próprio endereço da chamada. Ou, isso já fazia parte do protocolo também, depois do endereço da chamada, eu posso colocar variáveis e valores especificando o que eu quero, certo? Após o endereço. Então, são duas formas que eu posso passar parâmetros pelo GET, por exemplo, quando eu solicito alguma coisa ou no POST. Mas, eu também posso colocar coisas no corpo. Por exemplo, se eu quero gravar alguma coisa, geralmente vai no corpo, no BUDDY, um JSON com aquilo que eu quero gravar. Então, vamos ver isso na prática. Eu acho que a melhor forma de entender o REST é praticando o REST. Eu vou mostrar de duas maneiras. Primeiro, eu vou mostrar esse NAPI, que ele roda diretamente na web. Ele também tem um catálogo de serviços. Eu tinha mostrado um catálogo do WSDL. Eu vou mostrar agora do NAPI. Então, o NAPI, ele tem, deixa eu entrar aqui, é esse aqui, é o endereço que eu dei para vocês. Espera aí, desculpa, gente. Deixa eu clicar aqui, que ele vai. Ele é um catálogo de serviços, como vocês estão vendo. E ele mostra aqui uma lista de vários serviços REST, que você pode. Mas, enquanto o W3C lá tinha aquele UDDI, não sei se vocês lembram, que faz a catalogação de serviços, aqui não existe isso. Aqui é o próprio serviço que está fazendo. É uma coisa própria dele. E aí, eu posso escolher, por exemplo, o XKCD. Então, o XKCD é aquelas, eu não sei se vocês já viram, são histórias em quadrinhos. E o XKCD, ele tem uma interface REST, que está aqui especificada. Você pode clicar aqui, você dizer, eu quero esse serviço aqui. Ele tem as várias serviços. E para esse endereço, eu tenho um GET. Certo? Então, note, ele mostra um GET. Então, ele já está mostrando aqui o seguinte. Olha só, ele mostra aqui. Eu estou usando um método GET. Ele me mostra o endereço. Está certo? E nesse endereço, ele diz que o ID do comic, eu posso passar como parâmetro e ele vai me retornar um comic. Está certo? Então, eu posso botar o tryout aqui. E aí, o que ele vai fazer? Isso é um sistema de registro que o próprio NAPI tem internamente. Ele sai catalogando os serviços e a forma como acessa o serviço. Não tem nenhum padrão aberto para você fazer isso. Então, o NAPI sabe como chamar o XKCD porque ele tem uma forma interna dele de você cadastrar serviços. Um formato próprio. Eu vou mostrar como o postman, que é um outro serviço, faz isso. E aí, você vai entender. Então, aqui eu posso botar o ID do comic. Por exemplo, eu quero o número 5. Certo? E aí, o que vai acontecer? Quando eu der o send request, ele vai mandar uma requisição para lá e vai receber como resultado um JSON. Olha lá o JSON. Está vendo? Com os dados do comic número 5. Certo? Que aí tem o mês, o número, o link, o ano, tarará. Tem uma transcrição aqui. E esse cara aqui é o link da imagem do comic. Então, eu posso copiar ele aqui, botar no meu navegador e você vai ver o comic do XKCD. Está vendo? Blum. Tá? Então, é... É dessa maneira, né? Eu posso pegar o comic número 1, por exemplo. Está certo? Eu vou mandar o request. Tá? E aí, ele pega lá. Está vendo? Aí tem a figurinha dele. Está vendo? Aí você pode colocar aqui a figura que ele mandou no resultado. E aí você vai ver ali, né? Então, o que é importante vocês entenderem é que você consegue... Agora, observe o seguinte. Eu uso só o simples HTTP. Nesse caso, ele está me informando que ele opõe o comic ID no cabeçalho do get. Está certo? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Se eu pegar aqui, né? A documentação da chamada dele, né? Ele me mostra aqui que ele... Ele tem aqui uma... Quando eu dou um request aqui... Deixa eu botar o 15, por exemplo. Send request. Ele me mostra aqui no headers. E aqui é aquela parte que eu falei que é o cabeçalho. E aí o cabeçalho, ele dá alguns detalhes. Por exemplo, ele diz que o que ele está mandando é JSON. Ou o que ele quer receber de volta é JSON. Tem vários detalhes sobre a requisição. E aqui ele tem a URL que ele chamou. Que é essa aqui. Está vendo? O que ele fez basicamente é... Ele tem uma URL de base, né? Que você consegue ver aí em cima. E aqui ele vai mudar o parâmetro que é o número. Então, se eu pedir a número 7 aqui, se eu botar 7 aqui, ele vai. Mas, André, como é que funcionou no navegador? É porque o navegador, como o default, quando você bota o endereço, ele manda um get. Aí ele recebeu um JSON de volta e ele me mostra o JSON aqui do lado. Está vendo? Ele faz o get. É um get. Você vê como é simples o REST. Ele usa a própria infraestrutura que já existe do navegador. Aí tem um outro que eu quero mostrar para vocês que é um pouco mais sofisticado. Você vê que o REST pode ter parâmetros mais sofisticados. E nesse caso, eu estou pegando o figshare. O figshare, ele é um repositório que você guarda dados, figuras, informações que são publicadas em artigos científicos. E aí ele tem aqui um, por exemplo, collections. Ele tem vários. Vocês estão vendo que ele tem vários métodos aqui? Vários. Está vendo? E aí ele tem esse collections list aqui. Está vendo? E aí quando eu selecionei o collections list, ele tem aqui um método. ProCollectionsList. Está certo? Que é esse aqui, que é a collection list, que é o método get. Está vendo? E ele mostra um endereço aqui do get. Está vendo? Onde ele vai chamar. Só que note que aqui ele tem vários parâmetros. Olha, várias coisas que ele pergunta para você. Certo? Então, como é que ele faz quando eu tenho N parâmetros para mandar? Você está vendo aqui no endereço? Ele não põe nada aqui no endereço. Ele vai fazer o que então? Ele vai colocar essa parametrização no... Ele pode colocar no body. Ele pode colocar... Você entendeu? Ele pode colocar como variáveis depois do endereço da chamada ou no body. Aí quando você escolhe um serviço, se você... Logo que você escolhe um desses caras aqui, ele vai te mostrar a documentação do serviço. Aí se você der try it out, ele vai montar para você a chamada. Certo? Então, aqui ele tem... Ele está perguntando... Ele já dá uma sugestão de tamanho de página 10. E aí eu vou botar aqui, publicado desde quando? Eu vou botar aqui, 2019, 1º de janeiro de 2019. Eu vou colocar um parâmetro aqui. Certo? E aí eu vou mandar uma requisição, send request. Está certo? Bom... Então, o que aconteceu? Aqui está a resposta que ele deu. Está vendo? Aqui é um JSON. Né? Aqui está o cabeçalho da resposta dele. Certo? É... Com os detalhes da resposta. Eu tinha analisado antes como se fosse o cabeçalho do que foi. Mas é o cabeçalho do que volta, né? Application JSON, etc, etc. Eu não sei, na verdade, se ele me mostra aqui, porque eu gostaria, como é que foi a mensagem de ida, do send, né? Para entender como ele mandou esses parâmetros. Mas ele pode mandar esses parâmetros, por exemplo, num JSON que vai no corpo da mensagem, por exemplo. Ou como variáveis que acompanham a mensagem. Vocês vão ver mais detalhes disso agora no próximo que eu vou mostrar para vocês, que é o postman. Certo? Então, o que é o postman, né? O postman, ele é... Esses serviços como postman, eles têm surgido como resposta à necessidade de você ter serviços centrais para você cadastrar as interfaces. Por exemplo, quando você trabalha em equipe, né? Eu trabalho em uma equipe de um projeto grande que usa serviços REST. E como é que a gente documenta para todo mundo saber? Como é que chama o serviço? O que é que volta? Não tem um WSDL, por exemplo. Então, a gente usa serviços como postman, onde a gente faz esse cadastro e todo mundo pode acessar em equipe. Ou você pode publicar. E no postman, ele é um serviço, é um software que você baixa e você consegue fazer esse cadastro. Tá certo? Então, tem uma página no postman, onde você faz o download. E ele abre um softwarezinho, que nem esse aqui. Essa aqui é a tela do postman, né? E no postman, você pode fazer várias coisas, tá certo? Eu não vou entrar em todos os detalhes do postman, mas o que eu consigo fazer no postman? Eu vou mandar, eu vou mostrar para vocês, certo? Então, eu vou fazer o seguinte aqui no postman. Eu vou começar aqui. Então, tem esse ambiente, né? Eu estou no My Workspace. Ele tem muitos detalhes, esse ambiente, mas uma das coisas é Create a Request. Vocês estão vendo aqui? Depois você pode organizar esses requests em catálogos, dar nomes, compartilhar com a sua equipe. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Eu vou dar um Create New Request aqui. E vou fazer um request. Tá certo? Então, quando eu crio um request REST, eu chego, digamos, primeiro assim, olha. Qual é o método? Ah, é o método da GET. Legal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um request para o XKCD. Então, eu vou lá no XK, né? Eu vou pegar uma requisição JSON, como eu quero, tá? E eu vou colocar aqui em cima. Esse é o endereço, é a URL, tá? Só que nessa URL, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa tela. Eu não consigo, gente. Vocês estão vendo ela bem pequenininha, né? Mas é uma pena, mas eu não consigo aumentar ela. Então, aqui em cima tem o endereço e eu vou dizer que o número do comic, eu quero alterar. Então, eu boto duas chaves, para ele entender que isso é um parâmetro, eu boto duas chaves que abrem. Eu dou um nome para a minha variável, comic ID, por exemplo, e duas chaves para fechar. Então, ele vai colocar até de vermelho, porque ele entende, você vai ver aqui, que aquilo ali agora vai ser uma variável que eu vou informar, tá certo? E aí, bom, na hora de chamar eu informo essa variável, tá certo? Então, um lugar onde eu posso informar essa variável é aqui, olha. Eu crio o environment, tá vendo? E environment são espaços onde eu posso colocar variáveis. Por exemplo, eu criei reuse component software aqui. E aí, eu posso olhar o que tem. Eu, por exemplo, eu tenho o comic ID. E aí, aqui eu posso dizer qual é o comic que eu quero. Ah, eu quero o comic 50, por exemplo. Então, ele vai pegar essa variável e na hora que eu chamar o serviço, né, ele vai usar essa variável aqui, né, comic ID, tá? Então, se eu der um send aqui agora, tá? Ele vai, então, chamar o serviço e retornar o comic de número 50, como vocês vão ver aqui, ó. É o comic de número 50, certo? E retorna um JSON sobre os dados daquele comic, tá? A ideia de usar variáveis é muito legal pelo seguinte. Por exemplo, no nosso ambiente, a gente usa variáveis do tipo, ah, quando você chama serviços, muitas vezes você tem um token, que é uma forma de segurança, um atributo de segurança que é dado para você quando você se loga, que você vai usar para chamar outros serviços. Então, você pode ter um processo onde você tem um REST, um serviço REST de login, por exemplo. Você chama esse cara e esse cara te entrega um token. Isso entra numa variável. Você pode fazer ele citar diretamente uma variável com um retorno, certo? E aí, esse token vai ser usado em outras chamadas. Então, o postment é um ambiente altamente sofisticado para você automatizar chamadas, fazer testes, etc, etc, tá certo? Eu vou mostrar uma chamada mais complexa, certo? Você consegue, quando você vem aqui que você dá um new, por exemplo, né? Ele pode te mostrar um catálogo de serviços interessantes que você pode brincar, tá vendo? Ele é muito parecido com o NPI, só que esse cadastro, novamente, do mesmo jeito que o NPI, é um cadastro feito dentro do postment. Ele não segue nenhum padrão aberto. Então, pelo menos não que eu saiba, né? Nunca ouvi falar. Eu cliquei no Coronavirus API, tá? E aí, quando você dá um run em postment, ele importa todas as configurações desse Coronavirus API para o seu ambiente. Como eu já importei, eu não vou importar uma segunda vez, tá certo? Ele está aqui, olha. Ele cria uma pastinha, você vai ver aqui à esquerda, com todas as requisições que você pode fazer para esse serviço, né? Eu poderia até pegar a minha chamada para o XKCD, eu podia criar uma pastinha, podia botar ele lá dentro cadastrado, podia compartilhar com um time de desenvolvimento, como a gente faz. Como aqui é uma demonstração rápida, eu não vou entrar nesses detalhes. Então, o Coronavirus API, ele tem aqui vários serviços organizados em pastinhas, tá vendo? Para você pegar dados sobre o coronavírus em diversas agregações. Por exemplo, você pode pegar estatística por região. Se eu clicar em estatística por região, ele vai me mostrar, bom, isso aqui foi a última chamada que eu fiz, né? Mas, deixa eu fechar ela. Então, eu sei. E aí, eu vou abrir aqui. Estatística por região. Aí, ele vai abrir aqui, né? Aí, ele me mostra o seguinte, olha. Ele tem dois parâmetros para o REST aqui. Region e sub-áreas, certo? Muito bem. Esse region e sub-áreas, ele coloca aqui, ó. Na própria chamada da ORI. Então, se eu escrever aqui outra região, tá? Por exemplo, eu quero colocar, então, aqui é o estado, né? É por estado, certo? Então, deixa eu botar Washington. Porque Washington, ao mesmo tempo, é uma cidade nos Estados Unidos. E é um estado. Aí, você vê que aqui em cima, na ORI, ele vai mudar para o Region, para o Washington. E sub-área 1. Bom, então, na própria ORI, já vai codificado os parâmetros da chamada, tá? Como eu falei, essa é uma das formas. Porque quando você faz post, que é gravação, você pode mandar um JSON com os dados dentro dele. Eu vou dar um send aqui. Tá? Ele deu um erro. Deixa eu ver. Ah, desculpa, gente. É porque tem aqui uma variável chamada server, que você vai ver aqui, ó. Que é o endereço do servidor. E que, na verdade, quando eu importei esse coronavírus, ele criou aqui, nesse espaço aqui, olha, um ambiente só para o coronavírus. Onde você coloca as variáveis. Esse corona feed. E aqui, se você olhar, tem a variável server, tá? Então, aí ele vai substituir. Eu escolhi esse ambiente agora. Ele vai substituir o server pelo endereço correto. Então, eu vou dar um send aqui de novo. Ele vai, então, chamar corretamente. E ele vai mostrar o sumário em JSON. Olha só o JSON aí. Das estatísticas nessa região. Então, olha só como é que é legal isso. Você tem um negócio bastante leve, né? Onde serviços podem, você pode mandar requisições, receber resultados, né? Gravar dados de uma forma muito leve, usando o próprio protocolo HTTP. E essa é a ideia do REST. Tá? Então, se a gente for fazer uma conclusão aqui agora, do que a gente acabou de ver. A gente pode fazer um comparativo entre o que a gente viu antes do W3C e o que a gente está vendo agora do REST. Então, no W3C, os serviços são autodescritivos. Eles usam o WSDL para fazer aquela descrição padrão, aberta, etc, etc. No REST, as inscrições são localizadas. Você tem aplicações como Postman, como aquele NPI, onde você pode cadastrar. Ah, você pode compartilhar com a sua equipe, mas você não tem um padrão aberto de autodescrição, né? E eles fizeram isso porque eles queriam tornar a coisa mais simples, menos complexa, mais, né? Então, o W3C tinha um padrão de ponta a ponta, desde API, tudo, tudo, tudo é padronizado. Já o REST, não. Ele tem uma padronização que a gente vai chamar de padronização leve. É curioso a gente partir de uma coisa mais complexa, sofisticada, com uma coisa mais leve. Mas isso é uma tendência em muitas coisas na área de computação. Inclusive a área de banco de dados, que antes tinha os bancos de dados relacionais, altamente completos, com esquemas, não sei o quê. E hoje em dia está partindo para coisas muito simples, como chave e valor. Muitas vezes a dinâmica e a velocidade que as coisas mudam e muitas vezes as necessidades de simplificação, porque você quer distribuir serviços e coisas, fazem com que a gente abra mão de todo esse padrão, de toda essa carga para ter coisas mais leves, mais simples e que você consegue rodar mais rápido, você consegue atualizar mais rápido, etc, etc. É claro que isso tem um efeito colateral, né? Porque você transfere para a aplicação o peso, né? Então, muitas vezes você, dentro da sua aplicação, você vai ter que colocar... Porque, pensa bem, depois que você fez... Lembra aquela história do compilador que eu mostrei, de WSDL? Deixa eu mostrar uma coisa no post, você diz assim, André, legal, você mostrou tudo isso aqui. Mas se eu quisesse fazer essa chamada na minha aplicação, né? Como é que eu faço? Porque lá no anterior, nos anteriores, tinha aquele negócio do compilador. Você fazia especificação em WSDL ou em IDL, ele compilava e montava para você a infraestrutura. Aí você só fazia chamadas locais. Aqui não é assim. Mas ele tem aqui um camaradinha que é bem legal e muitos desses serviços tem, que é Code. Ó, você vai ver aqui em cima, Code. Então, quando você vai em Code, ele vai te mostrar na linguagem que você quiser. Olha a lista de linguagens que ele tem aqui. Python, por exemplo, né? Ou, ah, eu quero ver como é que é isso em Java. Ele vai te mostrar aqui em Java, né? Como você escreve em Java, ó, aqui é JavaScript, desculpa. Em Java, uma chamada, né? Disso aí. Então, na verdade, na verdade, ele já monta para você a chamada e aí você faz. O que eu recomendo, né? E aqui vai uma recomendação pessoal, uma reflexão até. É uma coisa que é o seguinte, isso faz parte do estilo arquitetural. Deixa eu trazer para vocês um negócio. Que eu falei lá atrás, quando eu falei do processamento distribuído, do Corb, etc, etc. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que é bem importante, né? Lá atrás, quando você tinha aquela história de compilar e gerar uma infraestrutura, existia a ideia de... Essa ideia aqui que eu mostrei, que era do skeleton e do stub, né? Então, na verdade, tudo bem, esses caras eram mais complicados, tinham toda uma infraestrutura, mas tinha aquela ideia que você concentrava num componente que a gente chamava de stub, toda a lógica de chamada do cara remoto. Então, o meu cliente local, ele chamava um componente local e esse cara que é o componente local concentrava toda a lógica de funcionar à distância. Então, eu conseguia, inclusive, mudar o servidor, mudar o que eu quisesse e localmente eu não ia ter impacto nenhum. A mesma coisa é o skeleton. Então, na verdade, as aplicações, elas pensam que estão chamando componentes locais. E esses caras é que se viram para criar a infraestrutura. Quando você usa um REST, você pode ser tentado a não fazer assim. Você pode ser tentado a dizer assim, Bom, se o Postman joga para mim esse código, eu vou chegar lá no meio da minha aplicação e, pô, monto a minha chamada REST e faço. Qual o problema disso? E eu desenvolvo um sistema grande chamado Arena e a gente aprendeu muito isso no sistema, porque eu já projetei ele desde o começo corretamente. Qual o problema disso aí? O problema disso aí é que na hora que você muda a API de serviço, você reconfigura o serviço, você não sei o que, não sei o que, você vai sair catando lá no meio do código, onde você fez a chamada REST, vai ter que ajustar, vai ter que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu mesmo usando o REST, eu sigo a mesma lógica de ter um componente que funciona, eu chamo de proxy. Como é que funciona esse componente? Toda vez que eu preciso chamar um serviço, eu tenho um componente que representa aquele serviço. Então, eu faço uma chamada local para ele e ele monta o REST, faz a chamada e devolve a resposta para mim local. Então, toda a minha aplicação, ela vê os componentes como se fossem componentes locais. E esses caras resolvem as chamadas remotas. Recentemente, por exemplo, no nosso sistema, a gente fez um mega refactoring e mudou as APIs REST, não sei o que, não sei o que. Eu consegui adaptar a minha parte do sistema toda em meia hora. Por quê? Porque eu fui lá naquele componente que é o cara que faz o mapeamento para a chamada externa, adaptei as chamadas e o negócio funcionou. Todo o resto do sistema não depende disso. Então, eu consegui, digamos assim, usar a lógica dos componentes para compartimentalizar toda essa complexidade de chamada remota. Então, mesmo se o REST não exige isso de você, eu recomendo que como a estratégia de programação você faça isso, tá? Então, a gente estava aqui fazendo uma comparação entre... Espera aí que eu me perdi aqui. A gente estava aqui fazendo uma comparação entre o W3C e o REST, não é? E aí a gente parou... Eu estava falando sobre o padrão de ponta a ponta e a padronização leve e estava analisando os prós e contras. Note, não tem resposta certa. Você vai escolher de acordo com a sua demanda, tá? Tem muitas organizações que continuam usando o padrão do W3C porque ele é estruturado, você documenta. Então, o W3C, ele tem um grande overhead. Vocês viram o tamanho das mensagens, a complexidade da especificação de uma interface. O overhead é grande, tá? Então, a curva inicial ali para você fazer é grande, né? Já os serviços REST, eles têm um overhead baixo, né? O W3C tem uma complexidade grande. Realmente, você tem que estudar lá todo o padrão, tem um detalhamento, a mensagem SOAP tem pedaços, etc. E o REST, ele foi projetado para ser o menos complexo possível. E isso, essa combinação do REST de baixa complexidade e baixa overhead é o que deu origem à ideia. Quer dizer, não sei se foi isso que deu origem, mas isso está muito associado à ideia de micro serviços. Ele se torna tão leve que vale a pena você criar serviços que fazem coisas pequenas. O que você antes fazia com pequenos componentes locais, você agora pode trabalhar com micro serviços. A gente pode dar uma aula, eu vou dar uma aula, vou ver se eu falo só sobre micro serviços, isso tem suas próprias vantagens e desvantagens e a gente vai tratar esse assunto mais para frente, tá certo? Meu nome é André, essa é a minha página. Se você quiser mais vídeos como esse, você pode assinar o canal. Essa é a licença de uso e eu tenho aqui as referências. Muito obrigado.